Salve rapaziadinha, aqui é o Davizinho FF, trazendo pra vocês aqui o segundo vídeo do dia, beleza? Quero postar hoje aqui uns 5 vídeos, então fica ligado no canal. E é isso, hoje trazendo aqui um QAX4, e a gente começou o QAX4, rolou aquelas farpazinhas entre o Steak e o PHX. Sei que vocês curtem esse tipo de conteúdo, então trazendo pra vocês. Queridos abençoar todos vocês, até o próximo vídeo, um grande abraço Davizinho FF, fui, tamo junto rapaziada. Você aí, quer comprar diamantes mais barato e de forma segura? Acesse Redos Coins. Ou melhor, é só acessar o link que tá na descrição que você já vai direto pro site e vai comprar diamante mais barato do que em qualquer outro lugar. E aí, e aí, PHX, Mama Elton, Mama Elton, Mama Elton, não, ele é o que? Lembilembe, é Lembilembe. E aí, e aí, PHX, Lemb, Lemb do, Boa Elton. Eu tô de boa, tem 150 com o PX, só perdeu, eu tô meto. Porque o, mano, o Marcos, ele não me enviou o dinheiro ontem, velho, eu acho que enviou, sim. Ô, 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 o Del Rio, o Cante tava falando pra você mandar o PIX pra ele, velho. Quem? O Cante. Não, cara, o palinho de mundo é tudo, não vou, não vou ficar, não vou, não vou receber assim, não quero receber assim. Oxi. Não, e não vai... Rapaziada, é que tipo assim, vocês veem, rapaziada, na minha live entra muito hater, tá ligado? Tipo, um desses aí, eu acho que esse cara era hater, porque ele, mano, ele teve a paciência de botar o ID e senha, ele teve a paciência de me procurar no mapa e me pegar pelas coisas e me matar. Aí, o que eu acho? Na minha live entra muito hater, eu acredito que, mano, os hater, ou pra pessoa tá te xingando, ela é muito, tipo, ele é muito fã seu, e daí porque às vezes, sei lá, você não dá atenção pra ele, ele vira o seu hater. Ou porque é hater mesmo, tropa, mas daí eu lhe pergunto, eu tenho certeza que pode ter hater na minha live, mas eu, 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 mano, eu juro que se eu pegasse cada hater pra tirar um x ou alguma coisa, eu tenho certeza que, sei lá, 80% eu ganharia, tá ligado? E daí eu não sei, eu não sei o que passa na cabeça dos caras, tá ligado? Hater geralmente é assim, é tipo aquele fã que não aceita que é teu fã e, tá ligado, fica te criticando. É foda, véi. É atório. Não era fã? Então, esse daí, no caso, era fã, tá ligado? Dino deus vai abrir hoje? Ah, zero foco também, ele. Ô, Dinis, eu? É. Meu chat tá pedindo. Mano, mano, o cara tá, a ti tá, a ti. É a ti. Chama ele vim pro seu time. É aqui, viu? Aí fica, vocês de rush. E, e PHX, deparador de mira. De AUG. Com, sua, sense de AUG. Uma das melhores, uma das melhores. Oh, Dinis. Ô, Dinis. Dinis. Chama o Olympia Nakal pro Burpee, como? Ô, Dinis. Ô, Dinis. Ô, Dinis. Ô, The Hill. Para, viado. Para o quê? Para, viado. Eu sou o Olympia Nakal, cara. Eu não consigo arrumar algum negócio de... Da live. Ó, The Hill. Ligue a bicainha aí pra mim ver uma coisa. Quero ver a tua tatuagem, como que tá já, depois de 3G. Deixa eu ver. Tá aí, doeu muito. Ah, mano. Não tá carregando, velho. Calma aí que eu vou sair da calma. Oi. Tá tudo assenhadinho hoje, né? Tá querendo me dar. Não. Nem é isso. Oi. Tá, tá bem, tá bem. Sua... Quem tava, quem tava assenhadinha, assenhadinha, assenhadinha. Nesse joguinho? Calma aí, deixa eu ver quem tava assenhadinha hoje. Eu não sei, foda-se. Fala aí, tô leve. Fala aí, tô leve. Tropa. Meu PC tá travando muito, vou entrar em depressão, rapaziada. Eu não consigo mais clipar, que nem antes. Visão, família. Visão. Quem tem saudade do Rafa, tropa? Ah, não dá caramba assim que eu não, né? Eu tô com certeza. A X aqui, pode anotar isso daí. Ó, quer ver que é ele? Quer ver que é ele? Olha, anota. Sabia, jogador de deserto, horrível. Aí, eu falo aí? Jogador de deserto esse cara, velho. Só de deserto, velho. Que eu decidi esse cara. Olha, só de deserto, velho. Ele não tem outra sense, melhor. Eu também tenho o pé, velho. Meu Deus, a skin do Dino, viado. Não acredito não, velho. O botão tá igual, tu acredito? Ah, ela botou igual? Uhum. Tá só pra baixo? Mano, não acredito não que tá sem som ainda, viado. Ô, fala alguma coisa. Tá sim. Que nem, velho. Ah, bugou, velho. Eita. Mas ele se desapeita. Mó, 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 mó. Caralho, já falha no highlight lindo. Caralho. Eu não entendi. 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 Homem, eu tenho um, vou botar. Vou botar o seu. Vai, gelo. Vai, gelo. Vai, gelo. Salve, salve. Vai, gelo. Ai, pro botanês. Pro botanês. Eu caí. Puxa. Cara, a skin tá jogando... Eu não acredito que a skin tá querendo jogar 3x3, velho. Acho que ele tá trocado, velho. Eu entendi 3 capas ali, mano. Eu entendi. Eu não entendi. Eu entendi. Meu Deus, eu não acredito que esse time vai tomar essa tirada. Ai, que coisa linda. Como é bom. Ganhei. Não contou. Não contou. Tá mais um tiro. Tá um tiro. Só um tiro. Amei, amei, amei. Amei, amei. 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 Vai salvar, vai salvar. Vai salvar, vai salvar. Tá salvando, tá salvando, tá assistindo. É, ele vai pular. Não tem como. Calma, calma. Joga pra mim. Boa. Ele vai pular, pulou, pulou. Esse é o pra fora? Saiu, saiu. Decap, um tiro, um tiro o outro. Menos 80. Boa. Double kill. Alô, um tiro o Angus. Sabe? Aaaaaaah. Eu tenho um dos 94 no cara, mano. Deu guerra, eu não mei. Deu guerra, eu não mei. Você vai ter tipo aquilo? Uma bala, mano. First blood. Ó. Tipo aquilo. Acabou. Eu vou pegar a clica na live de hoje. E mano, tipo assim, o Dini, ele falou 3x3. Um tiro, mano. Tem um tiro, tem um tiro comigo. Ah, tá de saca. Só vendo, só vendo. Viu, vou passar lá. Tá tudo pra direita. Caralho, a gente só deu o lado. Ah, tudo pra direita é miséria. Passo errado não, viado. Eu vou passar aqui, cara. A chave aqui tava tudo pra direita. Passo errado. Pula a boca, Dini, porra. Eu tô de 2, posso, Dini? Ele é pinando, eu não acredito. Mas ele tá menos o que tu falou. Olha, não tá. Não é na lógica. Tem que finalizar. Dini, é muito bom, Dini. Não sei se ele tá com a medelinha. Quebrou de novo. Não sei se ele tá encarado. Tá aqui, parei, cara. Eu nunca ganhei direito tão fácil na minha vida. Não sei se ele vai jogar. Vamos ficar jogando 3x3 até amanhã. Eu apoio. Quem apoia? Parando. E aí 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 Caralho tomou satis Morar os meus fios Um cara que todo mundo tá Mano vou dar um sat nele tão lindo E aí 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 treme não, Paulo treme não, bebê e aí, meu mano fatal? tá tá, não deu de longe, tá te jump, carai não vale? não passando aqui no final, rapaziada então eu espero que vocês realmente tenham gostado aí do vídeo, beleza? a galera toda amiga, beleza? e é isso, então um grande abraço da vizinha FF, fiquem todos com Deus, um abraço, beleza? hoje tem x1 também no GB, rapaziada, ajuda o GB lá, beleza? hoje tem edzinho, mito, geral jogando aí fui, fique com Deus tchau 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 tchau